E por falar em ser feliz, agora nosso amor está perfeito Espero que prossiga desse jeito Ainda bem que resolveu ficar, não há mais nada pra nos impedir Um nó que existia foi desfeito Agora eu já posso me entregar, de corpo e alma quero ser feliz A chama ainda arde no meu peito Te amar, teu bem, me faz viver Jura que vai me amar, vou amar você Estou em paz, meu bem querer Já sei que vai me amar, como amo você Te amar, meu bem, me faz viver Jura que vai me amar, juro amar você Estou em paz, meu bem querer Já sei que vai me amar, como amo você E por falar em ser feliz, agora nosso amor está perfeito Graças a Deus Espero que prossiga desse jeito Ainda bem que resolveu ficar, não há mais nada pra nos impedir Um nó que existia, foi desfeito Agora eu já posso me entregar, de corpo e alma quero ser feliz A chama ainda arde no meu peito Te amar, teu bem, me faz viver Jura que vai me amar, vou amar você Estou em paz, meu bem querer Já sei que vai me amar, meu bem, me faz viver Já sei que vai me amar, vou amar você Estou em paz, meu bem querer Estou em paz, meu bem querer Já sei que vai me amar, como amo você E por falar em ser feliz Estou em paz, meu bem, me faz viver